E hoje, gente, estamos aqui para uma série nova Toma aqui para mais uma série aqui do canal Vai ser muito massa, galera Então, tchau Então, bora para o vídeo Então, gente, vamos começar Eu coloquei aqui um baúzinho básico Bans E... Tem essas básicas coisas Vamos pegar tudo, deixar tudo organizado mesmo Então, nem aí Blá, 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 blá Blá, blá, blá Caraca, muita coisa Na verdade, tudo isso, galera Porque essa série vai ser de muita aventura Muita emoção E muita abstenção Bom, já vamos começar aqui Fazendo nossas Crafts Terbos Cadê minha Crafts Terbos? Tá aqui, ó, minha Crafts Terbos Bom, gente, essa série vai ser uma das melhores, né? O que é que é o nome de uma semente de cacau Bom, só vou fazer uma Uma Essa série Nós vamos utilizar Eu nasci do lado desse bioma que eu tanto gosto E, galera, já vai dar pra gente fazer uma Golden Apple Uma maçã dourada Sim Aqui naquele bioma tem muita Mas muito, mas muito, mas muito ouro Sim Vamos fazer a Golden Apple Boladona 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 E também, galera, eu posso pegar alguns blocos cor de pele Para fazer uma estátua Minha Mas eu preciso de muito esforço para fazer uma estátua minha Porque, pelo amor de Deus, olha a minha skin Muito esforço Bom, antes eu posso pegar para fazer meio com uma carta Meu bolso não vai ser tão difícil Nem skin que é difícil Então, gente, vamos pegar pedra E já vamos fazer nossa Golden Apple Boladona Golden Apple Boladona 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 Golden Apple Boladona Golden Apple Golden Apple Boladona Muito Boladona Muito Boladona É a Golden Apple Bora partir para nossa Golden Apple Porque eu tô muito animado Cheguei Quebra com a mão Isso já quebra carinha Eu só preciso caçar ouro Quer ver que eu já vou dar esse cara com ouro No canal foi liberado Se inscreva no canal E deixa um like Ué Cadê meu ouro Orozinho Ouro Cadê você Ouro Eu quero ouro 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 Eu quero ouro Mano Ah Pecada É inútil Mano Tem que subir com pedra Pedra não é desperdício Vamos fazer Segundo parada Assim Assim E assim Nesse lugar Uh Bom Bora pegar Vamos fazer Um subcorto de pedra Pedra E espada E um machadinho Pronto Vamos Criado Porque a pedra está aqui Vamos embora Um subcorto de pedra Bom Vamos fazer Gordinha Pelo Boladona 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 Bom Vou ter que abrir Ali Gente Abrir aqui Bom Melhorou Eu tenho Que saco Bom Vamos pegar pedra Se vocês quiserem Que o Daniel Participe Dessa série Gente Acho que o ouro Fica meio pra baixo Aqui Se tiver ouro E não tiver Vendo Sou boa Não tenho ouro Velho do céu Não é à toa Que se chama Deserto colorido Eu acho que é o nome Mesmo que meu amigo Na escola Finalmente Ouro Boladão Ouro Boladão Ai Não tenho como pegar Aca de pedra Que droga Velho Ai Já vou pegar Galera Esse material aqui Não Eu quero pegar o ouro Mas não tenho como Pegar aca de pedra Não O ouro Velho Eu sou muito burro What the fuck Mano do céu Vou pegar muito Desse bloco Galera Que nossa casa Vai ser dele Olha que sorte Mano Só precisa de ferro Pra achar uma picareta De iron Iron man What the fuck Bom Eu já tenho bastante Olha galera Rapaz Tá me tirando Deixa o like Bem Se inscreva no canal Deixa o like Bem Mais um vídeo Foi postado No canal Foi liberado Se inscreva No canal E deixa o like Bem Minhas craft esterbos Tá aqui Eu vou precisar De um baú Galera O baú Eu tenho que pegar Mais madeira Vamos pegar Madeira Soltar Galera Já pegamos Bastante Madeira Nossa Você vai com a ovelha ali Oi ovelha Tchau ovelha Infelizmente Eu tenho que me mudar Desse lugar Tão maravilhoso Mentira Ah não Mano do céu Rapaz Já vou ter que fazer Uma série De baús Três baús Agora sim Tá me tirando Espera galera Pronto galera Agora vamos guardar Nossas coisas Coisas que no momento Não vamos precisar Não Espada eu preciso Caso eu me defina Marcha do tamanho Precisar Isso não Isso sim Isso não Isso não Isso também não Isso não Isso não Isso não Isso não Não Isso sim Tá As coisas já estão aqui Aqui tem bastante ouvido Já vai dar para poder fazer a cama Mais um vídeo Foi postado No canal Foi liberado Se inscreva no canal Caraca Aranha Aranha Trouxe Toma Nobis que me aguarde Capai naí Nobis me aguarde Ai Droga Ai Ah Cuiper 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 Droga Ah Como 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 Droga Coração Coração Mas eu vou para a batalha Do mesmo jeito que eu tenho Sangue de guerreiro Tá Eu morri Nossa Já dá para fazer um marco Velho Rap 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 Ai Cuiper Cuiper Ai Ver Já vai dar para fazer um montão de vida Para a minha casa What the fuck Ai Ai Vamos ver Eu vou fazer Uma fornalha Nossa Dá para fazer Por Comer Galera Isso daqui Serve para fazer Serve para fazer Para poder criar E Isto Mas só que desenhar Galera Ó Continuando Isto serve para fazer Isso Só que é aquele negócio colorido Que vocês já sabem Porque vocês São muito Prós Galera Eu vou ter que me mudar Quebrar uma metade Já não vai dar Olha Deu Pronto Agora é só Começa a mexer Ouro Eu quero o arco de vocês Só vou lutar para conseguir Sonho de guerreiro Sonho de guerreiro Babaca Babaca Toma babaca Também Ah não Não Baby zombie Baby zombie Baby zombie Caraca velho Zumbi 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 Vou ser Muito de Arroba Ai 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 Droga 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 Ai Do esqueleto Tem lava Aqui Droga Eu vou voltar Pra lá Eu vou voltar Pra lá Eu vou Eu vou Voltar Pra lá Pra derrotar Que maldito Pode dar uma minerada Aqui Quando ficar de manhã Vai ser Que levo Maldito Que levo Chego de uma presença Bom galera Caraca Com o Enderman Não O Enderman Não quero Tretar Com você Enderman Caraca Susto Cacete Minha mãe Tava aqui Ela tomou Scusa A minha mãe Tomou Scusa Eu tomou Susto Caranha Eu tomou Susto Caranha E minha mãe A minha mãe Gritou Ai Ai Gente Bom Eu sei Que todo mundo Adora Vídeo Oh my god Enderman Enderman Caraca Estou comendo Aquele Tretar Aqui Comigo Aê Agora É só Foge Foge Galera 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 O Rap 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 Não Eu sou muito burro Que demente Caraca Essa é nova Eu trouxe um stick Ah não Enderman Enderman Ah não Tem uma tribo Ah não Tirei Daqui Era Vaca Que isso Era Esqueleto Bom Vou ter que Matar Essas Vacinhas Toma Aqui É um Cavalo Um Cavalo Seu Cavalo Aqui Quando eu tiver Uma Vai ser Toda Azul Não 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 Deixa eu pegar Ai Eu não Vou ter Como Ai Esqueleto Tá pegando Fogo Tá pegando Fogo Tá pegando Fogo 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 Tá pegando Fogo Ai Ai Gente Pronto Finalmente Vou poder Curteir Minha Casa Finalmente Eu não Só sei De que Material De que Material Vai ser Minha Casa De que Material Velho Vai ser Desse Daqui Por Enquanto Por Enquanto Fazer Uma Minha Casa Com Isso Ser Bem Pequena Que Não Tem Praticamente Nada Na Verdade Nem Vai Dar Fazer Essa Casa Tão Pequena Puxa Eu tenho Muito Puxa Eu tenho muito pouco velho Não vai dar pra fazer nada Só com 20 não dá pra praticamente nada Ei Eu tenho o dinheiro Segunda Cante Tapa 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 Oh gente Oh sol Vê sim que se Não Galera acho que no episódio Seguinte eu vou ter que fazer minha casa Então gente Fala galera Então gente Tchau, falou e eu fui Uhul